é galera então vamos jogar a data de hoje que eu tenho a data hoje aqui enquanto deixa eu colocar essa data de hoje para ficar bem assim mesmo a rússia perdeu as partes para rússia também a parte do imperio animal que o melhor parte do imperio animal que na Alemanha é que a França-Bérgica Polônia-Rússia hoje em dia Macau não sei esse aqui não sei o que é não deixe escoltar os agora galera então e fala galera hoje eu vou jogar vocês com a era da história então vamos jogar é um simulador em inglês então deixe escoltar os galera deixe escoltar nós estamos para jogar esse jogo aqui isso aqui é a capitão alemanha sabe essa parte da alemanha perdeu as partes do território o que é rússiaenhuma dividiu as partes do imperio vamos voltar para o imperio animal você sabe a Alemanha perdeu as partes dos territórios então vamos ver a Alemanha perdeu as partes dos territórios aqui também Os animais estão lá atrás, o animal impediu o fogo, chegou, já solou só um pedaço, é chamado com animais da união serena. Eu vou estar aqui nisso, eu vou estar usando dois mil e oitenta. Ô meu amor, meu amor, hoje começa essa jala chata, né mãe? Essa jala chata mesmo. Chata, mas tem que ir, mamãe vai se formar, meu amor vai se formar, meu filho vai se formar e vai ficar, olha, rica. Não é pra ficar rico, não é pra ficar rico, é pobre. Não rico! Entendeu, mãe? Não! Eu gostei de ficar rico, eu gostei, eu não quero ficar rico não. Papai, papai, eu não quero ficar rico não. Não, não, não. O que é isso? E o dia se pode estar ao seu guia, é verdade, ao seu guia de dois mil e oitenta aqui. E o dia se pode estar ao seu guia, é verdade, ao seu guia. E o dia se pode estar ao seu guia. E o dia se pode estar ao seu guia. E o dia se pode estar ao seu guia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?